Três jovens foram presos com armas, drogas, ali no bairro do Cristo. Um deles já estava até usando tornozeleira eletrônica. Veja. A polícia militar fazia rondas no Cristo Redentor, quando abordou três jovens. Com um foi encontrado drogas e uma arma, com o outro foi encontrado uma arma, e com o terceiro foi encontrado uma pequena quantidade de droga, que ele é usuário de droga. Foi lavrado dois flagrantes e um TCO contra o que estava com uma pequena quantidade de droga. E ele já estava usando tornozeleira. Por conta disso, ele vai para o presídio, de onde ele cumpre pena. Todos têm passagem pela polícia. Todos têm passagem pela polícia, todos eles são muito jovens. Agora, tem uma coisa que é importante a gente deixar claro, o seguinte, o sujeito que usa tornozeleira não é um sujeito livre, não. Ele está ali junto com a sociedade, mas ele é monitorado 24 horas por dia. Ledo engano achar que você está de tornozeleira, mas está livre, pode ir. Há um perímetro onde ele pode ficar. Tem todo um controle de quem usa a tornozeleira eletrônica. Agora, eu acho engraçado, né? O cara já está pagando. A tornozeleira eletrônica, gente, é um benefício para a pessoa não ficar presa. E aí a pessoa joga fora esse benefício praticando mais crime, achando que não vai acontecer nada. É burrice, burrice mesmo, de verdade. Mas é importante deixar claro que são muitos jovens, não eram para estar praticando crimes dessa maneira. Um, todos eles já têm passagem pela polícia e um, inclusive, com essa tal dessa tornozeleira eletrônica. Engraçado também que em muitos lugares há um certo status, né? Olha como é que ele é malandrão, olha como ele é espertão, está até de tornozeleira. É criminoso, é criminoso, é alguém que está pagando, que está devendo à justiça. Se você usa a tornozeleira, é porque você ainda está pagando, você cometeu alguma coisa que não foi legal, e aí você está usando a tornozeleira, é monitorado e está longe de ser livre. Ledo engano achar que se uma pessoa usa a tornozeleira, ela pode fazer o que ela quiser. Não é bem assim não, viu? Vem cá, gente.